O Galpão Criativo está servindo para a comunidade de várias formas. É um conjunto de ações, de possibilidades, de criatividades que a gente vem despertando. Além da questão do desemparedamento, a gente tem a questão de conhecerem espaços novos. A comunidade que a gente está é uma comunidade bastante carente e muitas crianças nunca tinham vindo aqui. Não sabiam nem o que era tudo isso. Estão gostando bastante, né? Bastante, estão encantados. Eu estou achando muito legal, porque a gente está passando em vários lugares aqui e eu não conhecia. Fazer uma aula diferente fora da escola, o que você acha sobre isso? Ah, eu estou gostando, porque eu estou dessa escola desde o primeiro ano e eu nunca saí de lá para fazer alguma aula. Então, está legal. Está sendo muito legal, porque aí a gente interage com mais pessoas, com mais coisas e também é muito bom ter contato com a natureza e tudo mais. A gente está visitando os vários lugares, conhecendo as novas coisas, saindo mesmo, sabe? Tem alguma coisa aqui que você gostou mais? Conta para a gente. Olha, eu gostei bastante do quadro de recados, sabe? Também já coloquei meu recado lá. Você já conhecia a TVTEC também? Não. O que você achou? Muito legal. Minha primeira vez fazendo uma entrevista. Eu costumo dizer que o Galpão Criativo se transforma praticamente num cluster em Jundiaí, onde a comunidade se reúne para depois daqui despertar novas e boas ideias. Emissão! Música 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 Tchau, tchau.